É isso aí meus queridos sejam bem-vindos, a 25ª tentativa de gravar esse jogo, de continuar a campanha dele, porque eu não aguento mais e se não der certo agora nunca mais eu vou abrir esse jogo na minha vida. Sejam bem-vindos, eu sou zero, zero jogo sem habilidade nenhuma de VR, então acompanhe a segunda missão de Project Wingman e vamos lá, vamos escolher o nosso TF4. Outra vez nós jogamos com o... não lembro qual foi. Poxa quanta gente hein, por um acaso você está voando de círculos? Não, porque você é um espetáculo. Essa eu mandei e ninguém gostou dela. Subi né, já que está todo mundo para cima. Acaba batendo nos amigos mano. Pô, esse jogo é bom mano, de jogar aquilo velho, só que eu acho que esse cockpit é muito alto, sei lá, mais estranho. Onde vocês? Quer dizer, onde é que nós estamos? Eu não tô ligado. Saímos da área de combate, eu não sei porque que nós estávamos indo para cá mano. O jogo simplesmente mandou-nos ir para cá e tinha a galera atrás da gente mano. Eu já fui né, um palhaço. Bora, aqui ó. Dê-me um! Poxa 2, Poxa 2! Esse nem foi. Calma aí. Calma aí. Vou te caçar já mano. Uhuhu... Aonde? Aonde? Ah. Poxa 3, Poxa 2! ai morri não morri não sou bom um detalhe muito impressionante das minhas habilidades calma ai que nós já vamos resolver esse problema ai vai pegou adeus adeus não vem nada mano cadê lá calma ai bonitão você acha que é assim que se foge de mim pegou uau uau uauu uau uauu uauu a deus aonde ali ó bora Quanto lado não tem duas minhas? Meu amigo Pra onde? Ah O que é isso? sem querer, mano. Aqui, ó. Chegou, hein? Calma, calma aqui. Agora o bicho vai pegar. Uhuuu! Nossa, o Fennel meio tranca, mano. É! Bonitão! Morreu? Ó. Ali, ó. Vem cá. Esse aqui. Ah, amiguinho já. Pegou. Peguei. Peguei. Vem, 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 vem. Uhuuu! Ah, o que tem mais? Aquele balão ali, mano. Cadê? Bora. Temo que... Chegar ali no... Sei lá o nome de que eles. Olha esse, mano. Uhuuu! Todo mundo fazendo a mesma coisa, hein? Informação, mano. É sério. Ixi, chovendo aqui, mano. Não tô vendo nada. Cadê o meu limpador, mano? Nossa, mano. Não tô vendo nada. Não tô vendo nada. Não tô vendo nada. Não tô vendo nada. Com o vidro todo cargado, é ruim. Cadê? Cadê? Marverick, Marverick. Fox 2, Fox 2. Pegou. Pegou? Não. Errou. Agora eu vou te caçar, mano. Eu vou te caçar, ó. Miséria. Miséria. Ai, pegou. Estaciona-se, Gavião, aí, mano. Pegou? Não. Não. Nunca fugirá. Nunca fugirá de... Cadê? Ah, não. Tá difícil, mano. Tá difícil. Não ter concentração, mano. Não, cara. Vem aqui. Ah, olha a exército. Caramba, mano. Eu giro muito, velho. Foi. Mais um. Só mais um. Bora. Não vai fugir, não, mano. Você não vai fugir. Você não vai fugir, cara. É, eu falei que você não ia fugir. É, eu falei que você não ia fugir. Cadê? Mais alguém? Puxa, tem mais um ainda, mano. Tem mais um ainda, mano. Tem mais um ainda, mano. Vem cá, bonitão. Pegou. A galera caçando o cara, coitado, mano. O cara deve estar num desespero ali. Eu só quero voltar pra minha família. Pegou. Pronto. Ah, mas os caras estão o quê? Estão construindo avião no ar, mano? É o que parece, mano. Eu mato um. Aê, caramba. Uhul. Tá, vamos continuar. Pô, mas os caras estão... Estão tendo, né, mano? As gaviotas gigantes, mano. Vem cá, vem cá, ô, prioridade. Não vai me escapar, não, mano. Você não vai me escapar. Você não vai me escapar, mano. Você nunca vai me escapar. Alguém pegou um, né? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pegou. Não fui eu, mas tá valendo. Aqui, ó. Não, não, muito perto, mano. Eu pensei que ele tava mais longe. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Não, 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 não. Ó, tipo... Para de me encher o saco, né, mano? O que é isso aí, mano? O que é isso, velho? O que é isso, velho? Cadê? Você tem um batalho, velho? Ah, vou ler ou eu basta a bota aí, mano. A hora das minhas... Não é isso, não é sua prioridade? Cadê? É isso aqui? Não. Que tamanho de servinho, mano? Oh, cadê? Eu vou lá. Por baixo, isso? Hum, entendi. Hora diplomata. Cadê? Cadê? Vai, 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 vai. Acaba. Tem que ver aonde acertar esse bilhão aí, mano. Cadê? 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 Ali, ó. O que foi? Ah, quase bati nele, mano. estou entendendo se vinha lá vamos dar uma volta um pouco maior aí e aí eu quase vou um dos oitário para mais que nessa equipe é boa demais olha o tamanho do avião cai logo o avião pousar tá nossa eu quero ver eu pousar aqui de primas tá louco ai reduz esse troço ai meu a cena completa missão senhor é isso ai missão 2 completa com sucesso pousado maravilhosamente bem destruimos o avião inimigo que era gigante e todos o restante dos inimigos também né não é só o principal tem que eliminar um por um e todos de preferência então missão 2 terminada vamos pra missão 3 já deixa o seu like ai já comenta já diz o que ta achando desse jogo que eu to achando ele incrível até em comparação a esse combate eu to achando ele cara até melhor ali pau a pau né nenhum nem outro mas eu to gostando mais pelo fato de ter a parte do VR certo então se você gostou deixa o seu like se inscreve deixa seu comentário e tudo mais que você já sabe já ta ligado o que fazer e é nóis até a próxima falou fui